Ele bota o do meio, que é na ponte, o da ponta no meio. É, deixa eu ver, promoção, é lá nas lojas Imperador, tá? Nas lojas Imperador, jogo de cama casal, três peças. Esse aqui, ó, esse aqui, né, ó, linha arco-íris. Tem várias estampas, né, eu gosto aqui do pano, é bom. Olha esse, olha esse como tá bonito, ó, Júlio, ó. Júlio, Júlio, meu coração putigela, ó, Júlio, putibate. Olha aqui, Júlio, Júlio, olha, povo, ó, hein, hein, olha, coraçãozinho, vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais, três peças, linha arco-íris. Ó, a seção de fronha, 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 é fronha ou é fronha? Júlio, é fronha ou fronha? Hein, Júlio? Qual o preço da fronha? Fronha avulsa, dois e sessenta. Ô, Júlio, não paga nem a costura, Júlio, ó, fronha pra travesseiro, né, Júlio? Hein, não paga nem a costura, ó, Júlio, ó, dois e sessenta. Uma fronha, é isso aqui, uma fronha, é um lençol. Isso aqui é uma fronha ou um lençol, é uma fronha? É, o que foi, Júlio? Eita, uma fronha e um lençol. Ó, dois e sessenta. É, dois e sessenta. Ó, tem até infantil, ó. Eu vou guardar isso aqui pro menino de Júlio, que gosta, viu, Júlio, né, Júlio? É, tá aqui, pro Bernardo, tá aqui. O que é isso, Júlio? Deixa eu ver, toalha de banho cabeça. Não, isso aqui é a cabeça, isso aqui é a cabeça. Isso aqui é a cabeça, isso aqui é a cabeça. Toalha de banho cabeça. Ó, Júlio, ó, tem pra, ó, tem paninha, por menino, sabe quanto é uma toalha de banho? Eita, coisa boa, viu? Olha, eu gosto de pegar, eu gosto de pegar. Ó, toalha de banho cabeça, sabe quanto? Onze e setenta. Onze e setenta. Tá, peraí, peraí, Cordinha, peraí. O que é isso, Júlio? O que é isso? Travesseiro, porta-travesseiro. Olha, Júlio, ó. Eita, minha gente. Olha, Júlio, ó. Minha gente. Olha isso aqui, Júlio, ó. Tá quanto? Treze e noventa. Ó, Júlio. Minha gente. Olha, Júlio, ó, tem todas as cores, né? Hoje em dia, nas eleições, cabe-escolhe, né? Aqui, aí. Essa coisa aqui, né? Não tem, não é pra tá... Ó, sabe quanto? Treze e noventa. Lá também você vai encontrar um setor todo renovado pra recém-nascido. Lojas Imperador, Parque Solano de Lucena, em frente à Lagoa, onde é a promoção. É, boa! Ô, Júlio! Júlio! Hoje é o dia... Hoje é o dia do amigo, Júlio. Tá vendo? Hoje é o dia do amigo. Compre um desse pra mim. Eita, hein?